Agora vamos lá. Gente, infelizmente, como eu falei na abertura do programa, a Covid-19 não apresenta só os sintomas enquanto ela está manifestada, né? E a gente está aqui sempre trazendo informações atualizadas sobre Covid-19. Nosso foco de hoje é como a doença tem atingido o sistema respiratório dos adultos e também das crianças. A gente vai saber quais são os sintomas que merecem atenção especial, mas vamos falar também das sequelas respiratórias que ocorrem em alguns casos e, é claro, gente, reforçar sempre hábitos de prevenção. A nossa especialista convidada de hoje é a doutora Jaqueline Santin. Ela é pneumologista, pediatra e fala com a gente via Skype. Doutora Jaqueline, boa tarde, seja bem-vinda. Como vai? Olá, boa tarde, Cláudia. Tudo bem? Agora é melhor. Gente, que médica linda, né? Olha, olha só. E ainda vai trazer informação boa pra gente? Que coisa maravilhosa. Doutora Jaqueline, me conta uma coisa. A gente sabe que a Covid-19, ela tem apresentado sintomas até, eles vão mudando, né? Com as variantes, com as mutações, mas o que a gente pode falar hoje em relação, primeiro, aos sintomas? Tem alguma novidade que a população precisa ser alertada? Bom, sintomas clássicos da Covid-19, eles são aqueles como febre, que pode acontecer ou não, sintomas respiratórios de tosse, às vezes coriza, sintomas gastrointestinais, como diarreia, dor abdominal, vômitos. Estes, eu dou uma atenção principalmente às crianças, porque muitas crianças não apresentam febre, nem sintoma respiratório, mas apresentam sintomas gastrointestinais. E esses sintomas, eles são muito parecidos com outros tipos de sintomas de viosas, né? Agora, se tem dois sintomas que são bastante específicos da Covid-19, que é a perda de olfato e a perda de paladar. Tá ok. Mesmo hoje, com a variante, as pessoas ainda têm a perda de olfato ou a pessoa pode ter Covid-19 e não perder o olfato e o paladar? Exato. Ele é um sintoma bastante sensível, ou seja, quando você tem este sintoma, a chance de ser Covid-19 nos tempos atuais é muito grande, porém, nem todos apresentam perda de olfato e paladar. Inclusive, as novas variantes continuam com este sintoma. Tá ok. Eu brinquei até outro dia, eu falei que a gente está vivendo um momento tão delicado, que é como se tivesse, vamos lá, eu fiz um exemplo assim, está chovendo gato, caiu alguma coisa com orelha e rabo, a gente não vai achar que é cachorro, né? A gente tem que entender que a gente está vivendo uma pandemia. E aí a minha pergunta é a seguinte, se a pessoa tem sintomas e ela faz aquele exame rápido, exame de farmácia, ela pode ficar segura de que ela não está com Covid ou ela precisa mesmo assim se resguardar? Para que o paciente saiba, é o período ideal para fazer a testagem para Covid. Se ele testa muito precocemente, ou seja, assim que surge sintomas, em um, dois dias ele já vai lá testar, a chance de vir um falso negativo é muito alta. Por isso eu oriento aos pacientes que esperem ao menos três, quatro dias para fazerem o teste. O teste mais sensível e específico continua sendo aquele teste chato do cotonete, o RT-PCR para o coronavírus. Existem alguns outros testes de boa sensibilidade e especificidade, como a RT-LAMP, que tem em algumas farmácias, mas o exame de escolha ainda continua sendo aquele oferecido nos laboratórios e hospitais, que é o do cotonete, o RT-PCR. Tá, Joia. Outro dia eu fui no supermercado e vi que no estacionamento do supermercado eles faziam o exame do PCR. Eu até parei para conversar e ela me disse que o exame sai em 40 minutos. Esse exame tão rápido, sendo o PCR do cotonete, ele é confiável? Ele é. A sensibilidade dele é um pouquinho mais baixa do que o exame clássico de RT-PCR, daquele feito no laboratório, que o resultado leva horas, ele vai até um dia para ficar pronto. Mas a especificidade dele, ou seja, se ele é positivo, a gente pode realmente acreditar nele. Então esse exame feito, que é PCR, a gente pode confiar nele. Tá, o exame do PCR pode fazer assim que a pessoa apresenta o primeiro sintoma ou ela também precisa esperar? Quando você falou que o ideal é esperar dois, três dias, é o PCR ou é a sorologia? Exato. O exame de PCR, o período ideal para a coleta do exame é entre o terceiro e o sétimo dia de sintomas. Quanto à sorologia, ela não é um exame muito bom para fazer o diagnóstico agudo da doença. Eu não recomendo. Tá, jóia. Agora vamos falar um pouquinho então sobre as complicações, na verdade sobre as sequelas, né? Porque tem muita gente que tem a Covid-19, depois fica bom, já tem alta, pode voltar às atividades, mas sente sequelas também de ordem respiratória. Quais são elas, doutora? O principal sintoma sequelar, né, que fica para os pacientes durante semanas, às vezes meses, é falta de ar. Pode acontecer de ter uma tosse residual, pode acontecer de ter uma fraqueza, uma sensação de dor no corpo, que fica por alguns bons dias, mas a falta de ar é o sintoma que o consumo vê frequentemente no consultório, daqueles pacientes que tiveram uma Covid-19 moderada grave. Tá. E quem teve Covid até de forma moderada ou bem leve, pode ter complicações lá na frente mais desagradáveis ou não? Se teve da forma leve, está tudo bem? Na verdade, os fenômenos tromboembólicos, ou seja, AVC e outros tipos de trombose, como embolia pulmonar, podem acontecer, inclusive, em quadros de Covid leve. Então, obviamente, a incidência não é tão alta, a gente não precisa entrar em pânico absoluto, mas deve ficar atento aos sintomas que a gente tem após, mesmo que seja semanas após o quadro de Covid. Tá, jóia. Doutora, eu vou pedir dois minutinhos para a gente organizar as perguntas, vou convidar a turma que está em casa para mandar mais perguntas no 119 50 45 18 40, e eu volto contigo para ter as respostas, tá bom? Combinado, Cláudia. Até já. Então, bom, a gente está conversando com alguém assim como a doutora Jaqueline Santin, né? E eu gosto muito porque a gente tem aqui a verdade imparcial, como ela é, com o médico que está atento aos sintomas, que está estudando. Os médicos, gente, eles recebem novos estudos o tempo inteiro, porque o mundo está mobilizado fazendo estudo sobre Covid-19, né? Então, fica aí porque já já tem a resposta. Mandou sua pergunta? 11 9 50 45 18 40. Nesse meio tempo, eu vou dar um recado com uma querida que está trazendo para a gente uma possibilidade muito legal. Ó, você sabe que obesidade é um fator de risco, inclusive para Covid-19 e para outras doenças também. Tem sídio, portanto, é considerada doença. Não sou gordofóbica, ao contrário, um gordinho é lindo, é gostosinho, mas eu quero você saudável, eu quero você bem. Continuo com a doutora Jaqueline Santin, e agora a gente vai ter aquele momento que eu sei que você ama, que é com a sua participação, né? Você que já mandou a sua pergunta, segura que a doutora Jaqueline já vai responder. Se você ainda não mandou, vai mandando no 11 9 50 45 18 40. Já está tudo pronto, meninas? Podemos colocar? Ainda não? Então vamos lá. Vamos voltar aqui com a doutora, enquanto elas estão ainda organizando as perguntas, mas daqui a pouco elas vão me sinalizar que as perguntas estão em ordem. Ah, o que eu gostaria de saber é, quem já pegou Covid, pode pegar novamente? Sim, infelizmente sim. A gente sabe hoje, com mais experiência, depois de um ano, mais de um ano de pandemia, que infelizmente é possível pegar mais de uma vez. Mesmo que seja o mesmo vírus, não a variante, não a mutação? Na verdade, é muito difícil da gente saber que tipo de coronavírus que a gente pegou, né? Se é a variante menal, se é a variante de Sorocaba, qual é a variante. O fato é que a gente pode fazer um fato de Covid mais de uma vez na vida. Doutora, como você é pediatra também, as crianças agora estão podendo retornar às aulas, né? Criança também pode pegar Covid? Sim, pode, mas elas se infectam muito menos do que os adultos, principalmente as pequenas, abaixo de 5 anos. Antes dos 11 anos de idade, a gente já tem estudos científicos mostrando que elas se infectam, se infectam, perdão, de 3 a 5 vezes menos do que os adultos. E a gente também sabe isso aí, eu falo porque, pela minha experiência do tempo que eu fiz magistério, a experiência com criança, né? De que é importante para a criança esse relacionamento, a escola, a troca com os amigos, né? Mas tem muito pai e mãe que fica com muito medo de mandar os filhos para a escola. Eu queria saber se tem alguma precaução que a gente possa fazer, alguma coisa que a gente possa fazer na hora de receber essa criança que vem da escola? Porque, de fato, ela pode levar o vírus para dentro de casa? Claro, o risco zero, ele não existe. Mas quando a gente faz as coisas de forma adequada, com protocolos de volta às aulas, a chance de acontecer uma infecção é muito menor. A gente tem que lembrar que a maioria dos adultos não está em isolamento completo. Eles continuam trabalhando, eles continuam saindo para ir até o mercado. Então, neste contexto em que os adultos já estão saindo de casa, se infectam muito mais do que as crianças, eu acho que a nossa pergunta não tem que ser volta ou não às aulas, mas como voltar às aulas? Porque existem muitos benefícios. E aí, para cada família tem uma balança de prós e de contras. O que você já falou, né? A saúde psíquica da criança, a socialização está lá nos prós. Claro, se eu tenho uma população dentro da minha casa, convive com a criança que tem comorbidades ou de doses que ainda não receberam as duas doses da vacina, esse contra pode pesar também. Na hora de voltar às aulas, as escolas têm que realmente fornecer material para higienização de mãos, para as crianças com mais de 4 ou 5 anos fazer organizações de distanciamento social, orientação de uso de máscara e etiqueta respiratória, que infelizmente a maioria dos pais ainda não está ensinando adequadamente as crianças, que seria tossir na região do cotovelo, a parte da frente do cotovelo, em vez de espirrar nas mãos, tossir nas mãos. Tá. E na volta da criança, ela foi para a escola, ela vai chegar em casa. Se, por exemplo, a mãe resolver tirar a roupa da criança do lado de fora, sapato, isso ajuda ou a gente pode fazer de outra forma? Eu sugiro para todos os pacientes que tenham uma área suja dentro de casa, que a gente chamou de área contaminada, geralmente a área da lavanderia. Então, entrando e indo direto para a área da lavanderia, tirando ali a sua roupa e já colocando no cesto para lavar, tirando o tênis e higienizando, indo direto para o banho para tomar um banho completo é o suficiente. Ótimo. Bom, vamos lá. A gente tem agora algumas perguntas. Eu já vou colocar na tela e a gente atende também as pessoas que estão em casa. A primeira delas é da Maria. Maria é de Tapevi. Ela diz assim, eu tive Covid em janeiro, fiquei sem olfato e até hoje não voltou. Tem algum tratamento para voltar a sentir cheiro? Olá, Maria. Obrigada pela sua pergunta. Infelizmente, ainda não há um tratamento para retorno do olfato. A gente sabe que muitos pacientes ficam por muitos meses sem olfato e a minoria deles que tem contrair o Covid lá no começo da pandemia ainda está sem olfato. Mas essa é a minoria. A maioria, depois de algumas semanas ou meses, acaba retornando com olfato. Eu tive Covid em março do ano passado, já completei mais de um ano que eu tive a doença. Eu ainda tenho algumas alterações de olfato, não que eu não sinta mais o cheiro das coisas, como fiquei durante muitos meses. Mas eu fiz um treinamento olfativo que me ajudou muito. É chatinho, porque a gente tem que ficar... Cheira lavanda, cheira café, cheira... Mas me ajudou a reconhecer de volta alguns aromas. Mas ainda sinto dificuldade. Aquele cheirinho de pipoca, por exemplo, que eu adorava, não sinto mais. Não há pena. Mas eu espero que volte logo. Vamos lá, próxima pergunta, então. Obrigada, Maria, pela sua pergunta. A próxima pergunta é da Paula, ela é do Recife. Ela pergunta, gostaria de saber se, após 15 dias da quarentena, a pessoa ainda pode transmitir a doença? Certo. Estudos do CDC americano mostram que, depois de 14 dias do início da doença, a chance de transmissão é extremamente baixa. E se você teve contato com alguém com Covid e não teve sintoma algum, se você fizer um RT-PCR lá pelo décimo dia do contato com a pessoa e vier negativo, a chance também de você acabar transmitindo Covid, se você tiver com Covid, é extremamente baixa se o teste vier negativo. Então, depois de 10 dias e um exame negativo, a gente pode liberar também o paciente que teve contato para as suas atividades de trabalho, de escola. Tá, jóia. E mais uma pergunta, vamos lá. Dá vontade de ficar conversando a tarde inteira com a doutora Jaqueline, mas o nosso tempo aqui voa. Maria Amélia, de Governador Valadares, Minas Gerais. Quanto tempo, após os primeiros sintomas, eu posso me vacinar? Certo. Se você está com Covid naquele momento, o ideal é que você melhore do seu quadro para, então, ir se vacinar. Então, precisa realmente ter um quadro já de melhora do quadro clínico como um todo, estar sem febre, estar melhorando dos sintomas clínicos para receber a vacina. E só uma observação, a gente recomenda 15 dias de intervalo entre a vacina da gripe e a vacina de Covid. Olha, é bom também você ter trazido esse assunto. Então, tem que ficar zerado da Covid para tomar a vacina. E aí, olha esse espaçamento aí entre as duas vacinas. Doutora, muito obrigada. Vou passar aqui os seus contatos, mas agradeço demais a sua participação. Foi um prazer recebê-la no nosso programa. E volte mais vezes. Obrigada. Boa tarde para você. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. A doutora está no Instagram como DRA Jaque Santin. DRA Jaque Santin. Está escrito aí, né? Manda um Instagram, um direct, agradece a participação, porque eles são tão gentis, né, gente? De doar parte do tempo deles para nos ajudar. Eu acho isso um show. E aí, se você quiser marcar para bater um papo, está procurando uma boa pediatra, 119-8136-8143.